Ó pessoal, vou fazer um pão caseiro do jeito que a minha mãe me ensinou. É 5 quilos de trigo. Eu vou colocar uma xícara de óleo. Vou colocar 5 ovos. Vou colocar uma xícara de açúcar. Agora, vai o sal. O sal. Gosto mais chegadinho do sal. E agora, o fermento. Misturo. Agora, dá o leite. O leite é 2 litros de leite. Ó pessoal, eu faço aqui na cadeira. Porque a minha altura, não dá pra mim ponhar lá em cima da mesa. Então, eu ponho a cadeira. Mas, vai ficar bom. Deu de tudo. E agora, vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pão caseiro assado no forno além. Vamos lá. Pão caseiro, que na folha da banana, igual minha mãe.